Café com TV. Oferecimento. Cicobi Credivar. Abra uma conta. Abra novas oportunidades. Produtor Rural. Vem pra Minasul. Informações minasul.com.br Penagos. Solução para pós-colheita. AWZ Máquinas. Tecnologia pensando no cafeicultor. SPA Saúde. Carência reduzida, prorrogada. Olá, seja muito bem-vindo. Tivemos uma semana marcada por chuva de granizo em regiões produtoras de café do sul de Minas. Uma preocupação a mais para o cafeicultor. Esse é só um dos assuntos que vamos mostrar na edição de hoje do Café com TV. Cafeicultor em alerta. Plantações foram atingidas pela chuva de granizo. Você vai ver a previsão do tempo. Produtores rurais que dependem do Rio Verde relatam pouco volume de água na região de Varginha. Levantamento da safra feito pela Conab. A segunda etapa de números sobre a produção agrícola deve ser divulgada em setembro. E ainda, os diferenciais na gestão da fazenda. Preço do café registra alta. E as dicas para o produtor rural no manejo da lavoura. Café com TV, a notícia na dose certa. Começamos a edição de hoje falando sobre os estragos de uma chuva de granizo que atingiu a zona rural de cidades do sul de Minas. Os prejuízos continuam sendo contabilizados. Em Bitúra de Minas, as imagens são impressionantes. Veja que quase não é possível ver a rua. Apenas uma grossa camada de gelo. Quem faz as imagens tenta narrar a cena. Aí moçada, chuvinho de pedra, ó. Chuvinho de pedra, ó. Segundo os moradores, choveu cerca de cinco minutos. Tempo suficiente para que tanto gelo se acumulasse. Outras imagens mostram um carro parado no meio do gelo. O carro não passa, ó. Em Puyuna, a situação não foi diferente. No bairro Tamanduá, choveu forte. Em meio às plantações, mais gelo. Já em Andradas, também choveu muito forte durante a madrugada. Rapaz do céu. Oi. Agora são seis horas da manhã e depois de uma forte tempestade aqui em Andradas, uma camada de gelo se formou nas ruas. Aqui, por exemplo, é no Jardim Pé. Ruas ficaram cobertas de gelo. No meio do cafezal, prejuízo para os produtores. Acompanhe como deve ficar a previsão do tempo nessa semana. A frente fria chegou com tudo na região depois de passar pelo sul do Brasil. O final de semana vai ser gelado e chuvoso em todo o sul de Minas. Em Varginha, a semana começa com sol entre nuvens e a partir de quarta-feira já volta a esquentar. Mínima de oito, máxima de vinte e três graus. Em Poços de Caldas, até terça-feira, frio demais na região, hein? Mínima de cinco graus e máxima de vinte e três. Atenção, moradores de Andradas. Tem previsão de geada na terça-feira com mínima de quatro e máxima de vinte e três graus. E em Maria da Fé, pode garoar neste domingo e os termômetros vão oscilar entre dois e treze graus. E tem previsão de geada ao amanhecer em Maria da Fé e os termômetros vão marcar um grau. Produtores rurais que dependem do Rio Verde notaram que o trecho que passa por Varginha tem pouco volume de água. Apesar da previsão de chuva, esse é o reflexo da estiagem dos últimos meses. Uma obra criada pelo homem há mais de um século, mas que se misturou à natureza. O paredão, localizado na zona rural de Varginha, no Rio Verde, está novamente aparecendo. A falta de chuva fez com que a água baixasse e a estrutura ficasse mais em evidência. O paredão foi construído há cerca de cem anos e aqui funcionava uma hidrelétrica que abastecia 52 municípios da região, mas que foi desativada lá pelo final da década de 50. Segundo moradores, quando essa cena acontece, que nós estamos vendo aqui, acende um sinal de alerta, de que a seca está severa. A Conab anunciou que vai fazer a segunda parte do levantamento da safra no Brasil. Os números ajudam a orientar o agronegócio. O levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, segue até o próximo dia 28 de agosto. A segunda pesquisa deve ser apresentada em 22 de setembro, com os números da safra 2020-2021. Os técnicos fazem levantamentos de informações das lavouras de café arábica e canéfora, e também da área de produção, da produtividade, do percentual da colheita e dos impactos, as condições climáticas na cultura do café. O estudo é feito em 278 municípios cafeiros do Brasil. No primeiro levantamento da safra de café, que foi divulgado em janeiro, as perspectivas para a produção foram positivas. Houve projeção de aumento de volume de café em relação à temporada passada. A área cultivada, por exemplo, chegaria a 2 milhões de hectares, acréscimo de 4%. Estavam previstas nesse primeiro levantamento a produção entre 57 e 62 milhões de sacas de café. Lúcio Caldeira atualiza você sobre o mercado na palavra do especialista. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. O mês de agosto tem sido positivo para o mercado de café. Na Bolsa de Nova York, vencimento dezembro, a média dos preços das três semanas ficaram acima de 115 centavos de dólar por libra-peso. Isso significou um preço interessante pago em reais ao produtor aqui do Brasil. Um café com bebida dura, 60 defeitos, foi negociado nessas três semanas com preço mínimo de 565 reais a saca. Preço máximo de 600 reais a saca e preço médio de 586 reais a saca. Contribuiu para isso também o dólar. Na primeira semana, ele fechou na média de 5,34. Na segunda, 5,42. E na terceira, 5,53. Em síntese, nós podemos dizer que os bons preços de agosto se devem a três fatores. Primeiro, alta do dólar. Segundo, a questão climática, falta de chuva. E terceiro, redução nos estoques globais de café. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. Você vai ver daqui a pouco o planejamento no campo para ter eficiência na adubação. O Café com TV volta já. 16ª Fenec Edição Digital. Tecnologia e informação a serviço do campo. De 17 a 22 de agosto no site. www.copamafenec.com.br Acesse e conheça as melhores condições do agronegócio. Atendimento digital pelo site, nas unidades ou diretamente na sua propriedade rural. Na modalidade barter, você usa sua produção como moeda de troca na compra de insumos, máquinas e muito mais. www.copamafenec.com.br Coopama. Soluções no agronegócio. Para o SPA, cada vida é única. Muito tempo já, faz uns 7 anos mais ou menos, que eu tenho um problema na hora. Eu tinha um problema na hora de me alimentar. E o meu esôfago, ele fechava e eu ficava no impasse, engasgando ali. Eu até me emociono em falar. Quando a gente recebe um tratamento desse, vê que o nosso filho está sendo bem atendido, vê que o tratamento está dando certo, que ele está sendo curado, então é muito satisfatório. SPA Saúde, o plano do produtor rural. Produtor rural, reduza seus custos na colheita de café. A AWZ Máquinas traz para você a tecnologia certa para aumentar o desempenho da sua colheita com baixo custo operacional e de manutenção. Quem produz, conhece na prática a diferença que as azulzinhas aranha e gafanhoto fazem no dia a dia da fazenda. Contamos com equipes nas principais regiões produtoras de café do país. A AWZ Máquinas, tecnologia pensando no cafeicultor. 35 3558 3895. AWZMáquinas.com.br Vem aí a segunda-feira digital Cocamig, de 31 de agosto a 4 de setembro. Participe com toda a segurança pelo computador, celular, tablet ou em uma das 96 lojas das cooperativas filiadas. Acesse feiradigitalcocamig.com.br e faça ótimos negócios. Rodada de negócios Copercam 2020, de 31 de agosto a 4 de setembro. Em novo formato para novos tempos. Mais segurança e vários canais diferenciados de atendimento ao cooperado. Copercam, uma história de confiança com o homem do campo. O Café com TV está de volta. Essa é uma época em que os produtores rurais devem começar a fazer o planejamento para a adubação da lavoura. A gente vai mostrar como isso funciona na prática. O ciclo do cafeiro é composto por várias etapas. Entre elas, a adubação. Essencial para manter a lavoura sadia e fortalecida para o futuro preenchimento dos grãos. Uma lavoura bem nutrida pode gerar uma boa produtividade para a próxima safra. Mas existem cuidados necessários que o produtor deve tomar, buscando sempre saber com os engenheiros agrônomos da Minasul quais adubos usar, onde aplicar e como aplicar no cafezal. Já que os talhões não são iguais e podem necessitar ou não de determinados nutrientes. E é aí que entra o planejamento de adubação do departamento técnico da cooperativa. As propriedades normalmente já são divididas com talhões, de acordo com a idade das plantas, os espaçamentos. E através desses talhões é uma adubação customizada. Cada talhão recebe uma quantidade específica de adubo, de fertilizante e de corretivo para atender a demanda durante o ano agrícola. Antes de mais nada, o produtor precisa fazer a análise do solo, que vai definir onde e quanto de adubo será aplicado em determinado talhão. Define a fonte, cada produtor que tem cada sua realidade diferente é uma fonte de adubo diferente, que se adequa àquela realidade. Então a gente faz esse trabalho bem customizado mesmo para cada cooperado, cada propriedade. Com as análises feitas, os dados são colocados nesta planilha, que contém informações sobre cada necessidade do solo dos talhões analisados. Essa é uma planilha criada pelo departamento técnico da Minasur e tem as datas de aplicações, as doses por talhão de cada corretivo, de cada fertilizante, para utilizar durante todo o ano agrícola. E essa época acaba culminando com a Feira de Negócios da Minasur, que promete suprir as necessidades dos produtores que buscam por preços melhores e bons negócios. O produtor consegue se planejar e ver qual a melhor maneira e qual o melhor ciclo financeiro que ele consegue encaixar dentro do planejamento dele anual. Um dos principais fornecedores de adubos e insumos da feira vem da cidade de Três Pontas. Esta empresa, parceira da cooperativa, traz alguns produtos diferenciados no mercado. A gente consegue atender o produtor principalmente também na parte de economia operacional. Nós trabalhamos com um produto que é um órgão mineral de liberação gradual, uma liberação inteligente e gera uma economia operacional para o produtor. Ainda de acordo com o gestor comercial da cooperativa, a feira deverá ser digital, mas os produtores poderão também receber atendimentos presenciais nas propriedades. Seguindo as regras obrigatórias hoje, mas nós vamos estar no campo, bem espaçados, bem, assim, atendendo a contenha do produtor, porém com bastante segurança. E o governo de São Paulo anunciou uma verba para o agronegócio. O repasse aos agricultores do estado de São Paulo foi de 26 milhões de reais. O dinheiro foi disponibilizado pelo governo estadual para a cobertura de danos que podem ter sido causados após problemas climáticos. O seguro rural paulista é voltado principalmente para pequenos e microprodutores. No primeiro semestre de 2020, a liberação foi de 25 milhões de reais e beneficiou 3.900 produtores rurais. Vamos falar agora sobre uma importante cultura para a nossa região, o milho. Fomos até Coqueiral para mostrar como deve ser feito o seu manejo. Olá, nós estamos hoje no sítio Morro do Chapéu, na região de Coqueiral, e eu estou aqui com o produtor Alain. Alain, conta para a gente, é a primeira vez que vocês vão plantar milho nessa área, né? Isso aqui era uma terra crua, é o primeiro ano de plantio, vou fazer o plantio de milho para silagem. Mas qual que é a sua preocupação aqui hoje? A minha preocupação é o surgimento de praga após a tirada do silo. E para tirar a dúvida do Alain, eu estou aqui com o PC, que é engenheiro agrônomo da AG Agro. PC, quais os cuidados que ele deve ter para ter o sucesso aí na safra? Então, Alain, o milho é uma cultura que precisa de estar muito corrigido o terreno. Então, a recomendação é que você faça primeiro a análise aqui, química e física desse terreno. Joga o calcário e o gesso primeiro, depois você vai passar outra grade para quebrar de novo e incorporar esse calcário com esse gesso. Depois você vai nivelar e deixar esse terreno aqui já pronto para o plantio. Depois a gente vai ver o tipo de erva que vai aparecer aqui. A gente tem um pouco já de braquiária. A gente vai dessecar e você vai fazer um plantio semidireto aqui, evitando assim a erosão depois, entendeu? PC, no caso do Alain, qual que é o híbrido que você recomenda aqui? Então, Alain, aqui eu vou te recomendar um híbrido da Pioneer, que é o 4285 Leptra. Esse material, ele atende tanto silagem como grãos. Ele tem como característica ser um híbrido que tem muita tolerância a lagartas. Ele é um híbrido que é bom de como, então ele tolera uma colheita mais tardia. Ele é bom de raiz, consegue resistência a terrenos mais novos aí, que é o caso aqui. Tem uma boa tolerância a doenças foliares, entendeu? E uma boa qualidade de grão. A outra coisa também é você dar um plante nas primeiras chuvas. Por quê? Como o terreno é um terreno que tem muito tempo que não é cultivado, eu te aconselho a plantar as outras áreas primeiro. E aqui, mais finalizando aí, outubro e início de novembro, depois de umas boas chuvas aí, porque o calcário já deu tempo de reagir. Então, Alain, você viu aí as dicas importantes do PC? Vai seguir as recomendações, né? Com certeza, né? Para ter uma boa colheita, a gente tem que seguir a recomendação de um bom engenheiro agrônomo. O mercado hoje em dia está um pouco, não tão favorável ao produtor, então, cuidar bem da lavoura e ter uma boa safra. Então, cuida bastante, sucesso aí na colheita. Muito obrigada, Alain. Muito obrigada mais uma vez, PC. E a gente fica por aqui, mas semana que vem tem mais, com mais dicas. Até lá! A seguir, antecipação da florada e os tratos culturais corretos para o cafeiro. Eu volto daqui a pouco, não saia daí. Inecop 2020, Colper Vaz. Atendimento na matriz, em todas as filiais, via telefone e site. De 31 de agosto a 4 de setembro. Participe! Colper Vaz, 60 anos! Penagos e Monte Alegre, agora juntas. Uma união para atender as necessidades dos produtores, oferecendo a melhor tecnologia e sustentabilidade no pós-colheita. Penagos e Monte Alegre, a melhor tecnologia para fazendas e armazéns. Amigo produtor do campo, corrigir a acidez do solo é uma necessidade. O calcário Minasol corrige e garante o aumento da produtividade do seu solo. Minasol Calcário. Qualidade incomparável. Resultados surpreendentes. O SPA Saúde, plano exclusivo para produtores rurais e seus familiares, lançou a campanha Carência Reduzida. Com a inscrição pronta, o atendimento é imediato para exames, consultas e tratamentos especiais. São mais de 1.700 recursos nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Venha falar com a gente. A família do produtor rural. SPA Saúde. O plano de saúde ideal. Minuto Cocatrel. Ampliação e melhoria no Armazém Paraíso. Novo empreendimento que a Cocatrel acaba de entregar para o seu cooperado. Agradeço aos senhores cooperados que nos deram apoio, aos nossos colaboradores e à equipe de engenharia que tudo fez para que saísse a tempo. Essa estrutura, ela vem colaborar para facilitar, agilizar o recebimento dos cafés de nossos cooperados. Você, produtor de leite, café, milho, soja e hortifruti, podem contar com a nossa cooperativa. Temos a nossa própria ração Popama, uma variedade enorme em nosso portfólio, assistência técnica capacitada e o melhor atendimento. Trabalhamos com a modalidade Barter, onde você, produtor rural, pode adquirir os seus insumos, equipamentos e maquinários com prazos diferenciados e usar como pagamento parte da sua produção. Nosso grande objetivo é facilitar a vida do produtor rural, proporcionando desenvolvimento e eficiência em seus negócios. Esse é o nosso maior sentido, cooperar e ser a solução do agronegócio. Venha fazer bons negócios com a Copama Pouso Alegre. Estamos de volta. A antecipação da florada e os tratos culturais. Esse é o momento de se preocupar com algumas pragas e doenças que acometem o cafeiro. E não se esqueça que você também pode participar conosco do Café com TV Singenta Responde. Mande a sua dúvida para o WhatsApp que aparece aqui na sua tela. Café com TV Singenta Responde. Um oferecimento. Singenta e você. Conectados à qualidade do café. Olá, o Café com TV Singenta Responde vai falar hoje sobre os tratos culturais já visando o sucesso para a próxima sábado. E eu estou aqui com o Luiz, ele que é engenheiro agrônomo da Singenta. Luiz, a gente está aqui nessa propriedade em Varginha, mas dá para observar nessa laboura que já temos aí uma antecipação da florada. Nesse caso, o que o produtor deve fazer? Exatamente, Grazi. Quando a gente olha uma lavoura como essa, onde ainda não está manifestando praticamente quase nenhum problema, ok, só que já é o momento da gente começar a se preocupar com algumas pragas e principalmente doenças, que a florada sendo antecipando também pode antecipar o ataque dessas doenças. Seriam quais doenças? O principal delas se chama mancha de foma, tá? Ela é uma doença que ela pode tanto estar destruindo o ramo inteiro e, consequentemente, a produtividade daquela safra e a produtividade da safra seguinte, levando à queda de folhas, né? E também causando o que a gente chama de mumificação dos chumbinhos. Então, assim, você tem a diminuição drástica do teto produtivo dessa lavoura. Nesse caso, né, a gente, claro, tem muito produtor que ainda está no finalzinho da colheita, mas a preocupação já é a safra seguinte, ele não pode se descuidar de maneira alguma nesse momento. Não pode, Grazi. São pragas e doenças muito... tem uma relação muito direta com as questões climáticas. Então, o produtor, ele tem que se atentar primeiramente a quê? Ao clima, certo? Se a planta já está manifestando que ela vai adiantar a florada, havendo, então, uma chuva, e a gente sabe que tem uma certa tendência dela também estar adiantando dentro desse mês de agosto, muito provavelmente, ela vai estar despertando essa planta, a condição climática vai estar favorecendo o patógeno, e o produtor já tem que se atentar a entrar com a primeira aplicação de pré-florada, visando o manejo do complexo de doenças que atacam a florada do café. Uma aplicação seria necessária ou ele vai precisar de ter um controle maior? O mais adequado, Grazi, é que o produtor faça duas aplicações, certo? A primeira delas, como eu comentei, em pré-florada, e uma segunda aplicação em pós-florada, que é aquele período que essas flores já começam a secar e cair. Quando ela seca, ela deixa uma porta de entrada muito grande ali, em virtude da exposição do receptáculo floral. Então, o produtor precisa de renovar essa pulverização para que ele esteja protegendo contra a entrada da foma. É importante a gente deixar claro aqui também, Grazi, que não é apenas a mancha de foma que ataca nesse período. Então, quanto maior for o espectro de ação dos fungicidas que o produtor utiliza, ou seja, não controlando apenas uma doença, mas várias doenças ou as principais, melhor é para a lavoura. A gente viveu aí dias muito secos, com essa previsão aí, essa possibilidade de chuvas nos próximos dias. O que o produtor tem que se atentar? Primeira coisa, ele precisa se atentar o quê? Como que está a fisiologia da planta dele naquele momento? A gente já percebe que ela está com uma tendência de antecipar essa florada. Segundo, percebeu como está a planta, entendeu como é que ela está passando nesse momento? Você atentar as condições climáticas. Realmente, se as chuvas adiantarem, muito provavelmente vai despertar essa florada, certo? Despertando essa florada, ele não pode dar bobeira com as principais doenças e então proceder às pulverizações com os fungicidas mais adequados para esse momento. São algumas doenças que a gente fala que são doenças que estão nos grupos, doenças necrotróficas. O que que acontece? Elas se desenvolvem com o tecido já morto, certo? Então, a partir do momento que esse tecido morreu, que esse chumbinho não pegou, que esse chumbinho, ele se mumificou, né? Você não tem mais como reverter essa situação. Faz sentido? Então, o produtor tem que se antecipar a essa condição. E é por isso que é importante ele ter sempre um engenheiro agrônomo, né? Dando assessoria a ele, para que ele saiba o momento adequado de fazer as aplicações com esses produtos especializados no manejo das principais doenças que vão atacar durante o período da florada do café. Sem perder o time, né? Sem perder o time. É o que a gente sempre fala, né? É tão importante quanto você ter um bom produto na mão, pensando isso no manejo das doenças de florada, é você respeitar o time, né? O período ideal de fazer as aplicações. Então, muito obrigada, Luiz, pelas suas dicas. Esse foi o Café com TV Singenta Responde. Até o próximo quadro. Café com TV Singenta Responde. Um oferecimento. Singenta e você. Conectados à qualidade do café. Veja agora o que preparamos sobre as curiosidades do café. Olá. Você sabia que o Brasil é o maior consumidor de café entre os países produtores? É isso mesmo. Os países produtores de café somam juntos 50 milhões de consumo. O Brasil, 22 milhões, fica aí em primeiro lugar. E é seguido pela Indonésia com 4,3 milhões de sacas e Etiópia 3,7 milhões de sacas. Enfim, é isso. Café com TV. Porque café também é cultura. Hoje eu quero te apresentar o S.P.A. Saúde. O plano de saúde que foi feito para você, produtor rural. Eu tinha um plano de saúde e como eu fui para São Paulo, procurei o S.P.A. lá em São Paulo, fui lá, fiz outros exames, fiz uma operação e graças a Deus tudo bem. Olha, na minha família, todo mundo faz parte do plano. Tenho mais perto de 10 pessoas. E hoje eu me sigo, continuo, continuo segurando, estou firme nele e estou satisfeito. O S.P.A. teve uma importância muito grande na história da minha família. Nós tivemos um problema com meu irmão de saúde e ele precisou de um atendimento na cidade de São Paulo, onde passou por um período extenso, com várias cirurgias, tudo feito pelo plano, tudo incluso. E foi um atendimento muito bom pelo plano de saúde. Eu tenho o plano S.P.A. desde criança. E meus filhos nasceram com o plano. Nós temos hoje um plano de carência reduzida, onde o beneficiário pode estar entrando no plano e utilizando ele imediatamente, sem carência nenhuma. Procure sua cooperativa, saiba mais sobre o S.P.A. Saúde e aproveite a oportunidade de fazer o plano com carência reduzida. S.P.A. Saúde, o plano de saúde para o produtor rural. O Café com TV vai ficando por aqui. Não se esqueça de rever, curtir e compartilhar todas as nossas reportagens em nossas redes sociais. Até o nosso próximo encontro. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto